Guarda-me, Senhor Tudo lá fora me tira o ar Guia-me, Senhor Tudo lá fora está longe de Ti Quero ser invisível pro mundo E aqui dentro visível pra Ti A glória do homem não quero Tua vontade é o que importa pra mim Enquanto eu viver quero ser a canção Que Deus te alegra ao ouvir Enquanto eu viver quero ser a canção Ao Deus que não esquece o meu nome Mais de Deus e menos do mundo Mais de Deus e menos de mim Mais de Deus e menos do mundo Mais de Deus e menos do mundo Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele aparência E eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele aparência Que eu me constranja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele aparência Que eu te adoro Que Ele aparência Que o Senhor possa Esplendente sobre a Tua vida A glória do Rei dos Reis E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constranja Com a Sua glória Com a Sua glória Com a Sua glória E que o Senhor resta Sobre Tua vida Com a Tua glória Deus Infinita humildade Servo de todos os irmãos Enquanto eu viver Pra todos sempre Glória a Deus